E aí everyone, mais um dia de The Black House, porque hoje nós vamos falar sobre Noite do Medo, e hoje é noite de chuva na verdade, então não repare se tiver um barulho de chuva porque aqui o teto não é de laje, mas sim, Noite do Medo, esse remote clássico que não vai ser The Fear X, vai ser apenas The Fear, mas seria bom se fosse The Fear X, seria tipo, na tradução literal O Medo X, mas, nossa, vamos deixar só The Fear mesmo, tem que ser exatamente idêntico ao primeiro filme, entendeu? Tô meio rouco, tá? Não exatamente os rebotes de continuação, mas sim o primeiro filme, então não repare se o filme não ficar bom Só que ele vai ser um filme longo, não vai ser curto, nem pequeno, vai ser longo, só que ele vai ter que ser igual ao primeiro E ao mesmo tempo, ele ser igual ao primeiro, ele tem que ser, ele tem que ser um terror, um terror assim macabro E o bicho tem que ser feio, tá? Não, nada contra os feiosos que estão assistindo, tá? Mas tem que ser feio, tem que ser um bicho feio pra caramba, aparece ali na hora que o cara tá dormindo e acorda com o bicho no inferno, tá ligado? O cara acorda, tá no inferno, ou o que é que aconteceu? E o vira um demônio, e aparece o capiroto do seu lado, todo de vermelho, fazendo ação Oi, eu sou o monstro Não, não assim, isso é meio clichê, né? Mas vocês entenderam Oi, eu sou o Lucifer Agora sim, deu pra entender, né? Então, mas Esse filme não pode sair agora Porque a gente tá trabalhando nele E vai demorar pra sair até lá Ainda tem muita coisa, então Esperam sentado, certo? Ainda falta muito ainda Muito, muito Mas logo, logo, vamos torcer, tá? Vamos torcer pra sair Vamos torcer que logo, logo Sairá The Fear Então é isso, novidade, outra novidade I'm The Black House, a gente tá ficando por aqui See you later Bye Bye